Senhoras e senhores vereadores, só contribuindo, o vereador Rafaela estava verificando aqui, quando nós votamos contra, eu e Vossa Excelência, foi 18 de dezembro de 2017, que foi aprovado então o projeto de autoria do Executivo. Muito bem, aí quando eles foram executar essa lei proposta pelo prefeito Daniel Guerra, encontraram algumas dificuldades que era a questão do depósito. E nós concordamos, inclusive na época dissemos ao vereador Chico Guerra, Vossa Excelência tem crédito comigo, e eu vou lhe dar um voto de confiança. Agora, por favor, que depois dessa regulamentação faça andar, e isto aconteceu no dia 26 de junho de 2018. Portanto, já se passaram quase 10 meses que esta Casa aprovou alteração que nós entendemos que era pertinente. A argumentação do governo municipal quanto ao custo de estocagem desta sucata, deste veículo no pátio do Detran, poderia inviabilizar o leilão dessa sucata e transformar uma despesa para o município. Tudo isso está arredondado. O que falta agora é ação. É ação. Então, quando se fala em ocupar espaço público, este é um espaço ocupado de forma totalmente irregular, porque pessoas encostam um carro abandonado do lado de fora, muitas vezes, da sua oficina, e ficam por meses, anos, desmanchando, tirando peça, ocupando via pública, via pública. Criando mato, criando dificuldade para a codeca, para o próprio serviço público. Constrangimento para a comunidade, porque muitas vezes esse local se transforma em local de prostituição, de consumo de droga, de criadouro de mosquito da dengue. Então, a sociedade vem há anos pedindo por isso. Aí o governo altera o projeto, que realmente não precisava ter alterado, era só regulamentar. Nós, na época, discordamos. Aí veio a alteração, votamos a favor, foi dado um voto de crédito ao vereador Chico Guerra. Então, o vereador Fiusa, eu lhe cobro que o senhor converse com o chefe de gabinete, o vereador Chico Guerra, ele tem compromisso conosco de fazer andar. Tem lei, tem regulamentação, o projeto está bem adequado. E nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, porque essas sucatas, elas incomodam, elas são um transtorno. Via pública, já disse, é via pública. Não tem o direito de ninguém explorar esse espaço permanentemente da forma que está acontecendo. Isso é uma parte, vereador Fiusa. Muito obrigado, vereador Adiló. Eu quero cumprimentar também a vossa excelência, por trazer em explanação esse assunto, que é um assunto realmente que precisa ser visto com olhar amplo, e condicionar também com que essa utilização desses automóveis de uma forma irregular possa ser, de uma certa forma, revisto e tomar as providências. Eu quero pedir a vossa excelência, até em outro momento, vou passar isso ao chefe de gabinete, o vereador Chico Guerra, mas também de poder entender, depois, após isso, que eu não estava aqui neste momento na casa, esta propositura para a gente entender aonde que vai ser guardado esses automóveis, já tem o local específico e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fiusa. A alteração que nós achamos pertinente de junho de 2018, aprovada por esta casa, é que o veículo poderia ficar na via pública durante o período de tramitação de todo o processo. Então, seria colocada uma notificação na sucata, publicada no diário do município, e, em vez de recolher provocando custos no depósito do DETRAN, ele ficaria ali no local até tramitar todo o processo. Após isso, ele seria recolhido e destinado para leilão. Então, eu acredito que a lei está bem adequada, o que falta agora é ação. E a hora que começar a notificar alguns, a gente sabe que o pessoal vai dar um jeito de recolher quem tem interesse. E quem não tem interesse, o município já vai ter autonomia e legislação legalizando o processo de remoção, sem trauma, diferente do que está acontecendo com outros setores, aonde se notifica sem diálogo. Aqui está tendo ampla divulgação, ampla. Sociedade pede por isso há muitos anos. E há uma minoria infernizando uma maioria. Então, urgente providência. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Em votação, reclamada. Para aquele meu voto.